Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Por aqui tudo tranquilo? Eu sou o Zaki e está começando mais um vídeo aí no canal rapaziada. É pessoal, infelizmente tivemos a nossa primeira decepção com a NH, na verdade com a DAFRA, para quem não assistiu um dos vídeos anteriores aí, assiste lá, vão ver que o cabo de embreagem da nossa NH não suportou e acabou quebrando e aí entramos em contato direto com a concessionária e fomos informados que cabos não existem garantia, para você ver cara, a moto com 5 mil quilômetros, creio eu que é por um erro de montagem da moto, porque não é impossível, 5 mil quilômetros um cabo estourar. Erro de montagem deles, né? A moto não foi alterada nada, desde que eu peguei a moto ela está como zero, não alteramos nada na moto e não temos garantia de cabos. Vou colocar na tela aí o que eles mandaram para mim. Então, quer dizer, se você ler bonitinho aí, eu não sei o que que ele tem de garantia na moto, né? Qual que é a garantia aí da moto? Chega a ser engraçado, velho. O tanto de coisa que não tem garantia. E eu fiquei bem chateado, cara. Pô, eu estava gostando demais da moto, né? A Dafra vindo com uma proposta diferente aí, mas chega na hora que dá um probleminha na moto, não é coberto por garantia nenhuma. Fiquei bem chateado, cara. Então, se você tem uma Dafra aí, já sabe que sua moto não tem garantia de nada quase. A não ser que você entre com o processo, né? Não iria fazer isso por conta de um cabo de embreagem. Aí, tudo bem. Falei, ah, então tá bom, né? Faz o orçamento aí pra mim de quanto fica um cabo novo pra colocar. Aí, eles mandaram, R$189,00 o cabo mais R$50,00 de mão de obra. Falei, rapaz, o cabo de embreagem, o cabo de aço, custa R$189,00 e pra trocar R$50,00, velho. Falei, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Não é possível. A droga do cabo já é uma merda que quebrou com 5 mil quilômetros e vocês querem me cobrar R$240,00 pra trocar o cabo. Falei, vixe, mano. Não quero. Vou levar aqui num camarada, né? E aí, vê quanto fica pra trocar. Aí, pasmem vocês, né? Que... Ah, meu Deus! Foi colocado uma embreagem aqui de CB300, velho. Deu certinho, a moto funcionando de boa. O cabo deu certinho aqui. Chuta o valor. R$20,00. R$20,00 já trocado, velho. O maluco trocou lá pra mim e falou não, eu vou te cobrar isso aqui não. É tão fácil trocar. Eu troco aqui pra você de boa. R$20,00, mano. E aí, a DAPRA vai e quer me cobrar R$240,00 pra consertar um erro de montagem deles, que eu tenho quase certeza que foi isso. porque eu não conheço ninguém que tem uma moto com 5.000 km. Tá aqui no painel, ó. 5.039 agora. Não conheço ninguém que tem uma moto com 5.000 km e estourar o cabo de embreagem. Não tem cabimento isso daí, né? Provavelmente aqui no manete ele tava roçando em alguma coisa, né? Isso aí foi desgastando. Eu não sentia na troca de marcha. Eu não sentia que tava pegando em lugar nenhum. Mas provavelmente estava. E aí ele foi desgastando, desgastando, desgastando. E acabou se rompendo. E aí fiquei extremamente chateado, cara. De verdade. Com um cabo de embreagem aí. Por que a da NH é R$190,00 com R$50,00 de mão de obra. E o da CB300 é R$20,00. Qual a lógica disso? É complicado, rapaziada. Você compra uma moto, né? Que a marca já não tem uma boa fama. Aí você compra a moto falando Vou dar um voto de confiança Porque eles estão vindo com uma proposta diferente agora. Com uma montadora diferente. Então pra quem não sabe Quem monta a moto é a montadora sim. Então eu falei Vou dar um voto de confiança. Mudou a montadora. Deve ter mudado algumas coisas, né? Na hora que eu fui ler A questão da garantia da moto Falei Nossa Eles estão de brincadeira mesmo, né? Claro que se entrasse com um processo contra eles A gente iria ganhar Sem dúvidas Né? Isso daí não É inadmissível, né? Um cabo com 5 mil quilômetros Estourar Aí eu questionei isso, né? Falei Pô, tem 5 mil quilômetros a moto A moto é zero, cara A moto é zero Não foi mexida em nada Não troquei nada na moto Aí eles falaram É, realmente não tem garantia Faz quanto tempo você tem a moto? Falei, não importa, velho Aí, tem mais de 3 meses? Eu falei Claro que tem Ele é Então infelizmente não tem Não tem garantia É, beleza Não tive tempo Não tive tempo de trocar Fui lá hoje rapidão 5 minutos o maluco trocou pra mim E falou Ó, vintão Falei Não, não é possível, velho O maluco me cobrou 240 Como que é 20 reais só? E é isso aí, rapaziada Brasil, né, velho Brasil é embaçado Brasilzão, velho De guerra Complicado Mas O problema foi resolvido Chateadíssimo com a Drafra Chateado de verdade Esperava um pouquinho mais da marca Né É Mas fazer o que? Gosto pra caramba da moto Mas já tivemos o nosso primeiro probleminha aí Com a moto quase zero E eu Preciso compartilhar com vocês, né No canal aí tem bastante gente que gosta dos vídeos da NH Então a gente compartilha Não só coisas boas Vamos compartilhar aqui também Os probleminhas que a moto tem Certo, rapaziada? Então é isso Esse foi mais um vídeo no canal Se você não é inscrito Aproveita agora Já se inscreve Ativa o sininho Pra receber as notificações Deixa o seu like Comenta aí no vídeo aí O que vocês acharam Da opinião aí Da concessionária Certo? Então eu vou indo nessa Até o próximo vídeo É nóis E fui!